Olá, YouTube! Meu nome é Victor Yemini e hoje eu vou falar sobre a evolução dos controles da Nintendo. Quero começar esse papo com um quiz. Vai funcionar assim, eu vou fazer uma pergunta relacionada à Nintendo, em seguida eu vou listar três possíveis respostas onde só uma delas é verdadeira. Seu dever é descobrir qual delas é a certa. E se você errar, como punição, você tem que se inscrever aqui no meu canal. O que eu pessoalmente não acho que é uma punição. Aqui vai a pergunta. Qual o ano que a Nintendo foi fundada? Opção A. 1983. Opção B. 1966. Opção C. 1889. Hum, essa é uma pergunta difícil e eu mesmo fiquei surpreso com a resposta. Então deixa aí nos comentários qual dessas você acha que é a resposta certa, que em instantes eu vou revelar a opção correta. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre o design e a tecnologia contida dentro de cada um dos controles da Nintendo. O porquê algumas dessas decisões foram tomadas e como elas inovaram e impactam os controles modernos até hoje, mesmo décadas depois. E agora voltando para o quiz, a resposta para qual ano a Nintendo foi fundada é a C. 1889. Então se você não escolheu a C, você tem um compromisso com esse botão vermelho incrível que está aí embaixo. Clica nele que vai mudar para cinza, que também é uma das cores mais usadas pela Nintendo e bem-vindo ao clube. Aí se você acertou, na próxima eu te pego, vai ter volta. Vocês sabiam que o nome Nintendo não tem uma tradução muito certa. A teoria mais aceita é que é uma palavra japonesa composta que significa mais ou menos jogar a sorte nas mãos do destino. Isso porque inicialmente ela produzia cartas, jogos de cartas. Ela foi fundada em Kyoto, Japão, dia 23 de setembro de 1889. Desde o século XVII até hoje, eu acredito, jogos de aposta que envolvem dinheiro são proibidos no Japão. Mas o artesão Fusajiro Yamauchi começou a produzir cartas e jogos de cartas com ilustrações que, tecnicamente, não eram ilegais. A demanda foi crescendo tanto que ele teve que contratar assistentes para produzir em larga escala, e assim surgiu a Nintendo. No início se chamava Nintendo Copai. Copai é um termo que se relaciona a jogo de cartas, como a Copag, que vocês devem conhecer. Em 1966, Hiroshi Yamauchi, neto do fundador que a gente estava falando agora há pouco, andando pela fábrica da Nintendo, ele notou um funcionário chamado Gunpei Yokoi, brincando com um braço extensor. Um pouco depois, esse veio a ser o primeiro brinquedo da Nintendo, e quem assinou o design dele foi esse funcionário, Gunpei Yokoi, que é muito importante para a nossa história. Guarde o nome dele. Em 1974, a Nintendo começou a dar seus primeiros passos no desenvolvimento de alguns videogames. Até que, em 1982, Gunpei Yokoi, o funcionário que estava ali brincando na fábrica, criou o D-Pad, ou os botões direcionais, para o Game & Watch do Donkey Kong. Para quem não sabe, Game & Watch é esse aparelho aqui, ele é o primeiro console da Nintendo lançado no início da década de 80, e era um aparelho para cada jogo. Então, esse aparelho aqui é só para o jogo Donkey Kong 1, porque depois saiu o 2 e o 3, todos com esse direcional criados pelo Gunpei Yokoi. Isso foi revolucionário, porque antes desse botão, a única opção que existia em todos os jogos era esse tipo de botão, um Arcade Stick. Se você já usou os dois no controle desses de videogame convencional e um Arcade Stick desses, você sabe que são experiências completamente diferentes, e é possível ter comandos muito mais rápidos e precisos com o dedão. Porém, toda a história da Nintendo, o D-Pad foi utilizado. E todos os concorrentes, Sega, Sony, Microsoft, todo mundo usa um D-Pad. Adaptado, porque a Nintendo tem o original, mas os direcionais ficam aqui nesse formato demais, no canto esquerdo do controle, universalmente. E começou em 82, bem aqui. E agora sim podemos começar a nossa jornada. Mas antes, se você é novo aqui, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que jogava Nintendo com você, em qualquer época da sua vida. De repente, às vezes, é seu pai, sua mãe, um primo, um tio, alguém que você ia na casa daquela pessoa e jogava. Manda esse vídeo para essa pessoa, que vai trazer um sentimento de nostalgia para ela e para você também, que é uma das melhores sensações da vida, eu diria. A Nintendo, além de focar muito nessa criação de nostalgia, eu acho que ela é campeã nisso, ela também é campeã em inovar nos seus controles. E isso fica muito evidente quando a gente põe os controles assim, lado a lado. A cada nova geração, não só o design externo muda completamente, mas a tecnologia interna revoluciona a maneira em que o mercado percebe os videogames de uma forma tão grande. Ela compete em jogabilidade e se preocupa muito em criar personagens carismáticos que envolvem a gente desde a nossa infância até hoje. Em 1985 é lançado o Nintendo Entertainment System, conhecido aqui no Brasil como Nintendinho, e nos Estados Unidos é o NES, ou N-E-S. Esse foi o primeiro console da Nintendo lançado fora do Japão. Uma versão japonesa já tinha sido lançada dois anos antes, chamada Famicom, ou Family Computer. Esses dois consoles eram praticamente o mesmo, só mudava o design, quase todos os jogos eram iguais também, só mudava um ou outro, mas a performance, qualidade de imagem, era tudo igual. E não só apenas esse aparelho pra jogar jogos 8-bit na sua televisão foi revolucionário, mas o seu controle é o ponto de partida pros controles que a gente usa até hoje. Com o D-pad, os botões direcionais do lado esquerdo. Quem tomou essa decisão nesse controle também foi o Gunpei Yokoi. Ele também é o criador do Game Boy. Grande cara pra todo fã da Nintendo, temos muito a agradecer a ele. Mas voltando ao controle do Nintendinho, além dos botões direcionais no canto esquerdo, a gente também tem o Select Start bem no centro do controle, e os botões de comando A e B no canto direito do controle. Esse é um padrão muito, muito semelhante a todos os controles que provavelmente você já deve ter usado nesses consoles modernos. Em 1991 foi lançado um novo console, agora em 16-bit. Era o Super Nintendo. Um ano antes também foi lançado o Super Famicom no Japão. O novo controle da Super Nintendo é o que eu mais lembro, eu cresci jogando Super Nintendo, e ele manteve todas as qualidades que funcionaram no controle da geração anterior. Manteve os botões direcionais do lado esquerdo, Select Start no centro, só que foram adicionados quatro novos botões. Além do A e B, a gente tem o X e o Y, e também os Shoulder Buttons. Aqui traduzindo, seria os botões de ombro, esses botões aqui em cima, sabe? A gente clica com os indicadores. Também, não importa se você joga Xbox, Playstation, ou se eu uso esse L e R aqui em cima, surgiu com o Super Nintendo. O próximo console da Nintendo rodava jogos de 64-bits. E você já deve conseguir imaginar que console é esse. É o Nintendo 64, foi lançado em 1996. Esse console deu um grande passo para os jogos 3D, e por causa disso eles tinham um problema para resolver. Com mais uma dimensão adicionada dentro do jogo, era necessário mais um botão para poder controlar essa nova dimensão. Existe muita discussão sobre isso, mas acredita-se que foi ali nesse controle estranhíssimo do Nintendo 64 que foi criado o primeiro analógico. Apesar desse botão não ser realmente como analógico que a gente usa hoje, ele é a primeira vez que tem um joystick pequeno o suficiente para você controlar com o seu dedão. Dessa forma como esse controle criou. Além disso, esse controle também teve uma série de ideias malucas, algumas boas e algumas não tão boas. Eles tiraram o X e o Y e trocaram por 4 novos botões direcionais, dessa vez amarelinhos, também para fazer comandos dentro do jogo. E eles adicionaram um novo botão de gatilho aqui atrás para apertar. É um dos controles mais adorados e odiados. E estranhos, sem dúvida nenhuma, da Nintendo. Mas apesar desse formato muito doido, ele serviu de inspiração para o próximo controle da próxima geração da Nintendo, que é o Nintendo GameCube. O Nintendo GameCube foi lançado em 2001, e muitos consideram ser o melhor controle de toda a história da Nintendo. Na verdade, esse controle tem todos os botões do seu irmão mais velho da geração anterior, mas foram reposicionados muito bem, e por isso ele pode ser considerado como uma versão aperfeiçoada do controle do Nintendo 64. Em 2003, a Nintendo lançou um novo controle oficial para o GameCube. Esse controle não vinha quando você comprava um GameCube, mas você podia comprar ele separadamente. E ele também revolucionou o mercado, porque ele foi o primeiro controle oficial wireless. Ainda não utilizava a tecnologia Bluetooth, como todos os controles de hoje, ele usava radiotransmissão. Mas isso é só mais um exemplo de inovação que a Nintendo trouxe, e que a gente vê em todos os lugares até hoje. O controle do GameCube faz tanto sucesso até hoje, que depois do lançamento do Smash Brothers para a Nintendo Switch, a própria Nintendo começou a produzir controles iguais do GameCube para serem usados no Nintendo Switch. Ou seja, 20 anos depois, a gente não quer um controle que foi desenhado hoje, a gente quer um controle que foi desenhado há 20 anos atrás, porque ele é melhor. Apesar do sucesso do controle, o GameCube não vendeu muito bem se comparado ao PlayStation 2 ou Xbox. Mas tudo mudou em 2006, quando a Nintendo lançou o Nintendo Wii. A Nintendo foi numa outra direção que ninguém estava explorando, que era o Motion Control. O Nintendo Wii era famoso porque foi o primeiro controle que você mexia, e na televisão aparecia o mesmo movimento que você estava fazendo aqui com o controle. Pro mundo inteiro isso era algo... Todo o design do controle mudou, os botões foram retirados, ele estava completamente diferente. Tinha uma caixinha de som embutida, e uma série de acessórios, o mais comum deles era o Nunchaku, que trazia aqui um analógico na mão esquerda, que era muito útil em vários jogos. E um pouco por causa de todas essas mudanças, no início esse controle teve um pouco de resistência, mas depois que todo mundo percebeu que trazia uma possibilidade de jogabilidade completamente diferente de todos os outros consoles, foi um sucesso absoluto, e ajudou a Nintendo a retomar a liderança entre a concorrência. Inclusive, uma curiosidade, é que um controle chamado Wii Balance Board foi criado para jogos de exercício físico, também foi um sucesso absoluto, vendeu mais de 42 milhões de unidades, e bateu o recorde mundial de balança mais vendida pelo mundo. Mas tudo que está em alta... uma hora tem que cair. Wii U foi lançado. O pior desastre da história da Nintendo. Muitas pessoas nem ouviram falar, e outras achavam que era só um acessório para o Wii, não um console à parte. Enquanto seu antecessor deu a liberdade do movimento, o Wii U meio que tirou essa liberdade. O controle também não foi nada bem recebido, mas alguns anos depois foi lançado o Wii U Pro Controller. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Esse controle tem um formato ergonômico, semelhante aos controles das outras marcas. Hoje, olhando para trás, parece que o Wii U não passou de um protótipo para o seu irmão mais novo, que estava sendo gerado. O atual console e o maior sucesso da Nintendo, Nintendo Switch. O Nintendo Switch foi lançado em 2017 e é o console mais inovador da Nintendo. Ele é o primeiro console híbrido, podendo tanto ser usado na sua televisão, como de forma portátil. E para um console híbrido, eles precisavam criar um controle híbrido. E por isso eles criaram o Joy-Con. Joy-Con é esse controle que você consegue jogar de forma portátil. Quando você encaixa ele no dock, que transmite a imagem do Switch para a televisão, com o simples clicar de um botão, esse controle escorrega pela lateral. E você pode usar ele para jogar na televisão. Além disso, esse controle é carregado de tecnologia. Ele carrega automaticamente enquanto está conectado no Switch, mas quando está desconectado, ele funciona por horas. Além disso, ele tem as funções de vibra, motion control, e é a primeira vez que a gente pode usar dois controles na distância que a gente quiser. Eu mesmo gosto muito de jogar assim, com a mão, uma de cada lado. O que não é possível em nenhum outro controle de nenhum outro sistema. Além do Nintendo Switch Joy-Con, eles também criaram o Nintendo Switch Pro Controller, que é um controle muito parecido com aquele do Wii U Pro Controller, que é bem ergonômico, com todos os botões bem grandes. É, para mim, um dos melhores controles que tem. E depois desse meu. Mas eu vou falar sobre aquele controle ali em outro vídeo. O foco hoje são os originais da Nintendo. O sucesso do Nintendo Switch é tão grande que eu li recentemente que ele bateu um novo recorde. Mas o legal é saber que esse controle do Nintendo Switch hoje, ele só existe por causa do controle do Wii U. E o controle do Wii U só existia por causa do controle do Wii. Do Wii só existia por causa do controle do GameCube. Do GameCube por causa do Nintendo 64. Do 64 por causa do Super Nintendo. Do Super Nintendo pro Nintendinho. E, de certa forma, todos esses controles estão conectados. Não só pelo D-Pad, pelos botões direcionais de Gunpei Yokoi, mas por toda essa busca por inovação que a Nintendo sempre trouxe para os seus jogos. E é bem legal a gente entender um pouco essa história, porque qualquer controle que você pegue nas suas mãos moderno hoje, é legal que você entenda que ele tem muitos anos de história ali para trás, e também tem muitos anos de história daqui para frente, porque a indústria do games só cresce. Se você está assistindo esse vídeo até agora, comenta aí embaixo, eu assisti até o final. E também aproveita para me falar qual controle te dá mais nostalgia, te lembra mais de alguma época da sua vida. E para finalizar, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que jogava Nintendo com você em alguma época especial da sua vida. Por hoje é só. Obrigado por acompanhar, até mais!